E aí meus amigos do canal do Bianco, tudo bem com vocês? Comigo ó, tá tudo belezinha, aqui quem tá falando é o Fábio, eu estou aqui em frente ao Cemitério Bom Jesus de Paranapiacaba, na vila de Paranapiacaba, região aqui da cidade de Rio Grande da Serra, e eu vim aqui nessa vilinha pela primeira vez, vou mostrar pra vocês dois locais históricos, o cemitério, que foi aberto em julho de 1900, tem aproximadamente 20 mil metros quadrados e uns 600 túmulos mais ou menos, não sei o porquê do motivo, está fechado, mas nós daremos um jeito, tá bom? Pra você que nunca veio aqui, assim como eu, você vai aprender hoje também, e vai conhecer um pouco dessa vilinha aqui, né? E também um pouco da história do cemitério, né? Vamos lá, aqui tem as informações, português e inglês, uma pequena foto antiga do local, né? Cemitério do Bom Jesus de Paranapiacaba, foi construído em terreno doado por Bento José, entre aspas, ponteiro, um dos primeiros moradores da parte alta, que comercializava produtos de Mogi das Cruzes para o acampamento que se organizava ali, durante a construção da linha férrea. Aqui atrás tem a linha férrea, né? Na vila de Paranapiacaba, aqui embaixo, que ligava Santos, ajude aí, tá bom? Ó, o cemitério recebeu o nome de Bom Jesus, né? Em 28 de 2 de 1910, por indicação do vereador José Aníbal Coleone. Encontra-se ali diversas lápides de trabalhadores da São Paulo Railway, que faleceram em serviço, né? Construindo, provavelmente, a rodovia, a ferrovia, infelizmente, perderam a vida, né? O cemitério Bom Jesus de Paranapiacaba. A entrada do cemitério, só tem essa, né? Não tem nenhuma outra. Vou tentar mostrar um pouco aqui essa parte. Já vi que ali tem uma espécie de um... De uma... Uma mini escada ali, ó. Já, já vamos utilizar. Tá bom? Não vai sair muito o meu áudio, mas... Pra vocês terem uma noção aí... Na parte de dentro. Tá bem... Tá bem... É... Claro aqui, não tô conseguindo ver muita coisa, mas... Espero que dê pra vocês terem uma... Uma pequena noção aí do cemitério, né? Não é grande, é um cemitério pequeno. Segundo informações aí da internet, né? 600 túmulos aqui nesse pequeno cemitério. Eu acredito que ele só abra nos finais de semana. Provavelmente não tem nenhum colaborador pra cuidar do espaço, né? Durante a semana. É só um achismo da minha... Da minha mente. Tá bom? Vou tentar mostrar aqui. Vamos colocar aqui o suporte. Aí, ó. Deixa eu levantar aqui a mão. Vamos lá. Opa! Tá vendo? É um cemitério bem simplesinho, né? Não dá pra ver, assim, se tem... Aparentemente, marcas de vandalismo, né? E tem bastante. A impressão que alguns adornos aí dos túmulos foram retirados. Cemitério, túmulos mais antigos. Tinha aquelas... Aquelas argolas, né? De bronze. Itens de bronze diversos em si, né? Placa de bronze do túmulo. E provavelmente devem ter sido retirados, né? Ali no fundo, a igreja do bom Jesus. Uma capelinha, né? Faz divisa com o cemitério, né? Pode ver ali o teu pequeno portão. Que acho que fica fechado também. Só deve abrir esse aqui. Mas não tenho certeza. Tem um outro. Depois eu vou mostrar a igrejinha pra vocês também. Tá bom? Vou tentar subir aqui naquele suporte aqui, ó. E aí eu vou pôr uma pausa nesse exato momento. Só um momento, meus amigos. E já volto. Aqui numa visão mais alta agora. Pra vocês conhecerem aí o cemitério. Dá pra ver que tem alguns túmulos que tem aquela foto de porcelana. Mas a maioria não tem absolutamente nada, né? Os trabalhadores, acho que da São Paulo Railway. Não sei se eles vinham de outros países. Acho que uma parte sim. Outras não, né? Perderam a vida aí trabalhando na ferrovia. Construção da ferrovia, né? Lugares bem altos, né? Imagine, né? A quantidade de acidentes que tiveram. Mas mesmo assim eles falaram que iam levantar a ferrovia. E aí foi uma ferrovia de muito sucesso, né? Ajudou no progresso aí do estado de São Paulo. É, meus amigos. Aí, ó. Pra vocês terem uma visão mais ampla aí desse cemitério. Você que gosta desse conteúdo, né? Não esquece de se inscrever no meu canal. Curte e compartilhar. Provavelmente ali deve ser um banheiro, né? Aquela casinha ali. Todos os túmulos bem... Bem velhinhos, né? Bem velhinhos. Infelizmente fechado, né? Ia ser legal dar um rolê aí dentro. Mas tudo bem. Faz parte da vida. Se por um acaso, quando você vier e tiver fechado também, ó. Sobe nesse banco aí. Você vai conseguir ver um pouco a parte interna do cemitério Bom Jesus de Paranapiacaba. Eu vou deixar na descrição como é que você faz pra chegar aqui. Mas não tem segredo. Tem ônibus da cidade de Santo André, direto. Ele para ali, ó. Você vai ver que ele vai vir pra essa parte mais alta. E o final é ali. Você desce, né? Depois pra pegar de volta, é do outro lado. E esse é o... É o cemitério aí, aqui da vilinha de Paranapiacaba. Tá bom? Tem uma placa ali com informações. Você também pode pesquisar outras na internet. E é isso daí. Tá um pequeno vídeo falando sobre esse cemitério histórico. Inaugurado em 25 de julho de 1900. 1900. Vai completar 124 anos. E boa parte das pessoas que estão aí, sepultadas, eram trabalhadores da ferrovia São Paulo Railway. Que construiu aí essa obra histórica, né? Que é a ferrovia Santos Jundiaí. O ar aqui é maravilhoso. Na vila de Paranapiacaba. Tem... Lá pra baixo tem alguns museus. Que eu vou visitar em breve. Quero vir aqui numa outra oportunidade. Quem sabe esteja aberto e eu faço um outro vídeo pra vocês aí. Tá bom? Então você que teve curiosidade em conhecer esse cemitério. Hoje você vai conhecer um pouquinho aqui no meu canal. Tá bom? E é isso aí, meus amigos. Então, agora eu vou filmar um pouquinho a igreja ali pra vocês conhecerem. Aí eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não esquece de deixar o seu curtir. Tá bom? Compartilhe, ó. Compartilhe. Compartilhe com seus amigos. E o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque ativando o sininho, quando eu fizer outros vídeos, você vai receber as notificações. Os vídeos que eu gosto de fazer é desse conteúdo, né? Conteúdo totalmente diverso. Tá bom? Eu acho legal aí fazer conteúdos diversificados, né? Por isso que o lema do meu canal é de tudo um pouco e um pouco de tudo. Beleza? É isso aí. Então, registrado pra vocês aí. Cemitério Bom Jesus de Paranapiacaba. Nesse dia de hoje, 29 de fevereiro de 2024. Tá bom? Então eu te espero no próximo vídeo. Não esquece. Tá bom? Então, curta aí e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um grande abraço a todos. Tchau.